Comprei 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 Boa trilha aí, papi Capricha Vamos lá então E aí 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 Ocairam no começo E aí E aí E aí E aí E aí E aí brilhando o fogo aí, top zera vamos meter o louco e fica cut Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O raio é duro? Vamos lá. 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 Chupa. Aqui não, bicho. Se viando fuga é top demais, cara. Can't know. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bicho. Vamos lá, bicho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bicho. Vamos lá. 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 Quem vem com certeza vai gostar. Vamos lá. 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 Vamos lá.